é o último no Minecraft ah, Gabiseira eu discordo disso aí que o ouro no Minecraft não serve pra quase nada também, que as ferramentas de ouro é tudo ruim que, ah não, é verdade as ferramentas de ouro é bem ruim no Minecraft, quer dizer, depende porque ouro no Minecraft, Nier e Band Malcai ali agora vamos continuar a conversa aí, né Nier, Gold no Minecraft faz as ferramentas mais rápidas se eu não me engano eu acho que Neterite é mais rápido que ouro ou não? qual que é mais rápido, Neterite? porque de diamante ouro é mais rápido do que diamante então, ouro tem utilidade se tu gastar tipo 300 milhões de blocos de ouro, né mas geralmente eu usava ouro pra fazer trilho de trem tá ligado? que tem o trilho de trem automatizado, então precisa de ouro precisa de ouro pra fazer trilho de trem e que é isso, Nier? a Golden Team a Golden Team eles tem aqui alguma coisa em mente, Nier? eles baniram Malcai? eles baniram Sejuani? os dois junglers do meta? será que eles vão querer vir pra uma Hellflex? porque ali tem muita coisa que para um engage de Hell, né? uma Hellflex mas eles teriam que banir Alistair, não? se eles banirem Alistair eu acho que a sua ideia é muito uma coisa que eu vi de você pega a Hell deixa o Alistair passar porque se os caras pegarem Hell se os caras pegam Hellflex e o time inimigo pega Alistair eles voltam de Lulu e a Hell vai pra Django e Lulu dá hardcounter e Alistair Carvalho? foi o que eu vi acontecendo nas ligas assim tem que estudar, né? não, não, não tem que estudar tô meio ocupado recentemente aí com os projetos, né? mas mas caraca, Hellzinha imagina pegar uma Hellflex ali, botar uma Lulu e a gente tem aqui o pique de Kai'Sa, Nier Kai'Sa, bonequinho sempre no meta e tá sendo extremamente disputado aí no campeonato vamos ver como é que a Golden Team vai se usar dessa Kai'Sa aí e você? eu queria fazer um rapidão eu queria fazer um leve comentário que o rapaz ali, né? o Nine tá de clínice e exaustre ele vai de Yumi Top confirmado Yumi Top confirmado? tudo bem mudou, mudou ali o difícil é que dá pra dá pra meio que planejar uma estratégia, né? tipo enfim mas você o que você não eu ia perguntar antes o que você ia responder essa Kai'Sa tipo, o que você achou? opa nós tivemos o melhor campeão até agora tanto na Série A quanto na Série C quanto na Série C a nossa querida Pop e uma Hell a Pop normalmente lá no time que ela tá não tem como ganha o time da Pop ganha eu gostei dessa volta eu gostei dessa volta de Pop e Hell porque fica muito flex a Pop pode ir pra Django como pode ir pra Top a Hell pode ir tanto pra Suporte como pode ir pra Django fica ali muito flex e a Star não foi outra pegou o Listar vamos ver agora se eles vão manter essa Pop no Top e será que eles será que eles metem a Tática Coreana, Nier? ah, eu acho que não eu acho que tá na Tática Coreana é muito difícil Tática Coreana tem essa Hell não, mas você tem que ver que é um Wyvern, né o Wyvern, ele acho que ele dá uma counterada na Hell Jungle cara, se eu fosse uma Hell Jungle eu não gostaria de jogar contra um Wyvern porque o meu campeão ele não escala bem e ele não ganka bem no começo é mais aquele quer dizer, ele ganka bem é mais o meio de jogo só que o Wyvern, sei lá eu acho que o Wyvern countera muito a Hell sim, ele tem um counter ganking muito poderoso e respondendo cara, contra a Kai'Sa eu ia falar isso eu ia falar se vira ou Zery eu gosto muito de Zery se vira ou Zery eu prefiro atualmente a Zery porque a Zery tem mais mobilidade mas a Sivir também é um bom pick eu não gosto da Zery nessa situação, Nier por causa que a Zery é um campeão que costuma dar pouco dano e aí tu bota um Wyvern e aí dá menos dano ainda eu acho que a Zery demora muito pra crescer enquanto a Sivir ela já tem mais esse poder imediato sabe ela já entra na partida ali com um item enquanto a Zery ela demora pra pegar um item por causa que é muito fácil tu daí vai muito fácil fazer play na Zery só que agora eu tenho não sei se você acompanhou mas saiu uma nova build pra Sivir eu acho difícil ela acontecer nesse jogo aqui mas se sair eu vou ficar muito curioso que a Sivir que ela fecha cutelo negro de primeira e ela vem com a Eri na runa é uma build nova que eu vi acontecer em algumas partidas eu não testei eu vou ser sincero eu não testei mas eu achei curioso eu vi muita Sivir fazendo isso eu achei que era troll aí depois eu vi que realmente não tava o pessoal fazendo vamos ver como é que vai ser nesse primeiro jogo cutelo com a Eri imagina a gente ter uma Sivir com cutelo e a Eri na Prime Cup aqui meu consagrado acredito que contra tanque seja muito interessante porque tem Iron e Niterl Star deve ser uma build assim mais pra dar dano em tanque mas assim acho muito difícil de ser executada não sei como é bem difícil bem difícil e nós tivemos ali eu vi que essa build ficou de Fidon inclusive Fidon aí fica no subjetivo será que realmente é uma build nova ou é o Mono Sivir trolando caindo do Challenger pro Bronze pra subir pro Challenger de novo exatamente agora a gente vai que nar realmente então a Pop foi pra Django a Hell fica como suporte mesmo eles vão ter urinado aqui agora no top e vamos ver como que a Golden Team vai responder hum hum eu gosto dessa comp aí da Golden Team mas ela é difícil de ser executada viu e tá pra jogar de PopSup ainda PopSup não tá tão fora de mão assim por enquanto também né mas Djce eu já vou já vou dar aqui um leve spoiler a Golden Team vai vir então pra caixa de AP full AP aquela caixa de Rabadon e Echo de Luna e eles provavelmente vão jogar no Poke então será eu acho que eu acho que ela vai vir pra essa caixa AP mesmo meu querido amigo Nier porque aquela caixazinha ali é uma caixazinha com sim sim provavelmente vai ser uma caixa AP mesmo mas tendo um Ivern Nier será que esse Ivern encaixa ali na composição Fiz eu acho que a Golden Team tinha a ideia de pegar a Pop mas como a Seven já voltou de Pop e Hell eu acredito que eles pegaram o Ivern porque o Ivern com a Margarida ele tem muito ele consegue fazer um zone ali pra caixa e pro Jayce conseguindo jogar no Poke ele consegue impedir junto com a Alistar um hard engage por parte da Seven se eles vinha com a Alistar com a Hell mas assim honestamente eu acho essa comp difícil de ser executada é bem difícil eu acho que a Comp da Seven é mais tranquila é mais fácil de ser executada mas essa Syndra last pick meu querido amigo Nier você acha que uma Syndra porque qual que é o principal objetivo da Syndra né Nier controle de terreno e a Syndra vai conseguir fazer esse controle de terreno tipo a gente tem que pensar qual a principal ferramenta da Syndra desengage o E e qual que é a ferramenta de engage que nós temos na Golden Team não tem a única ferramenta de engage é o Alistar e o Alistar ele não vai jogar pra frente ele vai jogar recuado então e é aquele negócio né quando você vê claramente por parte da outra equipe uma composição de poke você não quer ter um tu não quer tu não quer responder né tu quer partir pra cima deles exatamente porque a Syndra vai tentar estudar alguém a Kais e o Jesse vai ficar só de longe tacando bolinha e tomando dano e a Syndra não vai conseguir fazer nada mas vamos ver porque na série C né Nier o que domina é o nosso famoso dedo são os dedinhos da mão dominam na série C vamos ver aí quem vai ter o melhor dedo hoje e eu vou mudar aqui pro nosso stand-by pra mim dar uma olhada no chat se você quer um salve rapaziada se você quiser um salve a hora é agora a hora de pedir um salve aqui enquanto nós estamos nesse pé partida enquanto nós estamos preparando nesse jogo e gostaria de agradecer aí a todos que estão assistindo né gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e eu vou fazer a enquete vou fazer aquela nossa famosa enquete nós estamos aqui no famoso quem vence Golden Team ou 7 eu vou deixar aqui por 2 minutinhos os palpites 5 minutinhos 5 minutinhos não tem problema Golden Team 7 quem vence e já estão ali no chat Go 7 amassa eles que isso prodígio let's go guys ouro usa muito faz pouco é e aí você achou que né que eu ia estar aqui eu não ia mandar a clássica a clássica e aí Tigruja qual composição você gostou mais pra quem que vai ser o palpite nesse primeiro jogo deixa eu só deixa eu só responder a Lânia Forger aqui que ela perguntou se vai ter jogo da Wolves hoje deixa eu verificar aqui no nosso horário deixa eu verificar no nosso horário Wolves 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 vai ter um jogo às 8 mas não vai ser transmitido da Wolves só tem uma Wolves na série Sênior deixa eu só verificar isso aqui rapidão não acredito é só tem um hoje não vai ter jogo da Wolves meu consagrado barra consagrada hoje tipo tem o jogo da Wolves eles vão jogar mas não será transmitido infelizmente o que vai ser transmitido no lugar da Wolves vai ser Black Eagles Legends X Mago Game Black Eagles X Mago Game mas eu eu gosto bastante só falando que eu gosto bastante da Wolves pronto estamos aqui no certo eu gosto bastante do time da Wolves o time da Wolves e o time da Peekaboo são dois times que tem uma torcida muito forte isso me deixa muito animado olha a rapaziada ali no chat querendo que a gente caia no bait tigruja que? pra gente cair no bait? que bait? calma aí porque eu só posso olhar o chat quando eu mudo de tela como assim cair no bait? olha ali o chat manda salve pra oficina do meu tio oficina do Tsimas quase 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 que eu caí no bait mas não caí no bait tá safe mas voltando as composições Onir eu gostei bastante da composição da Golden Team mas é difícil de executar novamente né e a composição da Seven ali eu acho que é uma composição que é melhor do que a composição da Golden Team tirando o fator Saindra porque a partir da hora que tu coloca o fator Saindra na composição da Seven a composição perde muita força mas se eles encaixarem ali uma ré um guinarzinho eles conseguem chance de jogo mas eu gostei mais aqui da Golden Team meu consagrado Nier em questão de composição questão de composição acho mais redondinho mas eu acho que isso não significa nada meu querido amigo Nier que é isso já começou aqui deixa eu fazer nossos ajustes deixa eu fazer os nossos ajustes eu já vou mandar que ele vai começar vou mandar aquele famoso entrada do jogo e vai começar a partida Brasil Prime Cup ligas oficiais deixa eu só verificar aqui se tá tudo certinho o Golden Team opa tá tendo baguncinha por aqui na top lane deixa eu só apertar que isso bagunça dupla é consagrado bagunça pra cima bagunça pra baixo vamos ver aí quem que vai ser o primeiro time a voltar base como é que vai ser o setup de visão tu acha que pode acontecer uma jungle vertical aqui Nier será que é possível mas eu queria que você ficasse bem atento ali que teve ping por parte da equipe da Golden Team exatamente onde eles estavam ali então acho que eles estão cientes que a equipe da 7 pode ter dado esse invés sim de fato eu creio que seja isso aí mesmo que eles estejam cientes só que eles colocaram uma ward ali no head mas o Ivern calma aí deixa eu só ver aqui o Ivern vai começar no Blue ele não ou eu Nier não não please não começa Blue ele não tem esse Ivern Nier porque 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 Ivern começa nossa ele smartou o Blue ele não tem esse Ivern ou ele tá ou o cara é muito esperto ele sabe de algo que você não sabe ou ele sabe de algo ou ele não tem esse Ivern porque como é que funciona rapaziada o Ivern ele é um campeão que ele costuma ele costuma começar no lobo aí ele faz Blue sapo vai pro Red e volta pra cima tá ligado mas ele começou esmaitando Blue vamos ver vamos ver se ele vai conseguir encaixar esse Ivern pra qual lado que ele quer jogar inclusive já pedindo aqui pra você dar aquela organizadinha ali no draft opa e calma aí que a Pop tá tentando invadir ali e tem Ward tem Ward aqui por parte da Pop enquanto eu ajeito aqui os ajeitado será que eles vão tentar forçar esse vamos fechar em 4 menino tem ali a Leblanc só que a Pop usa seu stun tira muito dano Leozão mas Leozão dá essa acorrentada só que o Killa vai e dá esse desengage maravilhoso só que aqui aqui a Golden Team talvez eles tomem essa play também meu querido amigo Nier flecha Alistoro ih eu acho que flechou Alistoro e aqui Nier a GTG a Golden Team eles ficaram muito atrás ficaram muito atrás ali pra tentar ajudar o seu genre meu consagrado na questão das lanes nem tanto porque a Kaisa saiu né com a wave do bot crachado então tava tranquilo opa será que eles vão pra ser mais e eles pegaram visão ali já é atordoado já tem aquela bumerangada e o Dudu na posição flash da Sivir quase que o colono morre e o Dudu vai de base first blood seven mas muito mal jogado por parte do Dudu não sei se você viu ali quando eles fizeram aquela call de fechar a pop logo em seguida ele tentou um flash que antes da corrente da Leblanc estourar então ele deu o flash que e errou e ninguém gastou flash por parte da Seven ali foi um flash meio que inútil por parte da Golden Team e aí a equipe da Seven não foi outra né viram que ele tinha perdido o flash ele tinha informação que eles estavam ali pegou a pressão no bot e foi lá pra cobrar esse flash muito mal jogado por parte do Ivan ele tem que tomar muito cuidado com essas movimentações agressivas sim e é que nem eu tinha falado Nier eu acho que ele não tem esse Ivern ele tá fazendo uma movimentação muito suspeita mas aqui o Avast passou ali passou a lente viu os jogadores mas ficaram por ali o Becker já dá aquele gejizão e eles vão pra cima tem o Red nossa mas se vira certo o Minion mas tem aquele Red ainda tá ticando mas o Dexter tá com o Kittimo Fatal destacado o Dexter usa ali muito dano o seu purificado ali é com o Dexter mas o Becker já dá mais um stun e é compado pelo Alistar e eliminado linda play da Gold da Botlin e da Golden em GG eles jogaram muito na calma ali eles sabiam que eles não podiam fazer uma troca muito extensiva só que a Sivir não respeitou uma Kaisa a Kaisa ela tem a passiva dela que quanto mais auto-ataque ela dá mais dano ela aplica no 1x1 ali é muito ruim pra Sivir e conseguir ganhar a troca a Kaisa soube aproveitar isso muito bem ela viu que a Hell tinha saído da play trocou 1x1 e garantiu muito dano logo a Hell foi tentar ficou aquele diz-me-diz a Sivir foi a Hell voltou e depois a Hell foi e a Sivir voltou a Botlin da Gold de GG não perdoou conseguiu a eliminação cobra também agora mais um mais spells da parte da Seven é isso aí né meu querido amigo Nier ficou aquele vai não vai vai não vai e o Becker ficou ofendido no lance e teve essa eliminação e lembrando que tinha aqui um Blue tinha um Red na mão dessa Sivir e mesmo assim acabaram sendo eliminados ali só que a partir de agora a Golden eles estão fazendo eles estão fazendo essa movimentação aqui mais agressiva no dragão será que eles querem pegar esse dragão Nier a Golden GG eles tem movimentação ali só que tem que tomar cuidado a Hell já fez os seus campos da parte superior ela tá aqui pro bot a equipe da Seven pode contestar esse dragão eles tem os AD carries eles tem os mesmos itens né apesar da Sivir estar com menos farm ela tem o mesmo item que a Kai'Sa a Pop e o Ivern já resetaram só que a Pop tá com fengor né enquanto o Ivern tá só de mobility mas a Golden startou o dragão vamos ver se a Seven vai contestar startaram o dragão e colocaram uma pink ali opa mas aí tem start aqui no bot o Becker já vai pra cima flash do Dexter Dexter tá sem purificar vai tentando ali dar os ataques básicos o colono tenta eliminação e consegue eliminação mas morre logo em seguida o colono e a Golden para o dragão e vem aqui pra bot lane o Leozão já tá ali consegue enraizamento em cima do Klaus o Klaus já vai tomando muito dano é eliminado mas o Dudu fora de posição mas o Alistar com um lindo estão mas o Becker quer ele quer essa eliminação mas o Killa erra todas as suas skills mas o E não dá pra errar e consegue a eliminação por ali só que o Killa aqui já tá muito vendido né Nier sim ele gastou um flash ofensivo ali vai ser eliminado agora não tem nem como ele gastou um flash ali porque ele errou as suas skills na Hell e eu só queria fazer um leve comentário Hell é bonecão demais ela tava no 3v1 e ela sozinha conseguiu partir pra cima do Ivan que tava com a metade da vida e praticamente solou ele ficou ali só pra o Killa garantir aqui o Killa que bonecão que bonecão você viu o Killa do Jace acontece acontece as vezes a gente erra mas isso ficou ficou bom aqui pra Golden Team né Nier opa mas o Becker tá ali pelo rio e o Colono também quer fazer alguma jogada mas eles vão só guivar esse dragão por aqui não tem como a Cydran chegou agora no mid pra responder a wave a Pop tava ali eles queriam tentar só que assim que eles viram que tinha 4 ali e a Cydran tava respondendo a wave do mid eles preferiram por Givar Dragon Hextech por parte da equipe da Golden Team GG e vamos ver aqui agora como que vai ser o próximo objetivo porque o Arauto tá na cena os jungles ainda estão level 5 a gente sabe que no meta do CBLOL no competitivo de nível mais alto quando nasce o Arauto os dois jungles já tem que estar level 6 tanto o Ivany como a Pop ainda estão level 5 e vamos ver como que vai ser essa movimentação na parte superior opa mas tem como aqui do Alistair e o Alistair já usa tudo só que parece que não dá dano e eles vão virar no Dexter e o Klaus não toma dano o Klaus dá um flash ofensivo ali pra cima do Dexter opa mas vai tendo essa virada e eles conseguem a eliminação no Klaus uma jogada que eu não botava fé de jeito nenhum eles começaram ali no engage olha no que deu é a equipe da a botlane da Golden GG tá jogando demais aí o Dexter e o a Vax estão fazendo belíssimas plays e tivemos aqui um pause técnico aqui agora tá assim a equipe da Seven começou muito bem né mas eu achei interessante ali e a botlane no 2x2 eles conseguiram recuperar a vantagem né a gente já tá vendo aqui agora dois neutralizados por parte da equipe da Golden em GG tanto a Leblanc quanto a Kars já estão muito fortes e eu acredito eu o Tigruja que a Thaisa já deve voltar de de matar Krakens Oi eu tô meio estreito aqui Nier tô tô vendo uma mensagem aqui da Sté mas o cara na Golden Team o que tá interessante é que tem 3 kills na mão da Blanc e 3 kills na mão da Kai'Sa né e é justamente nos carregadores e ter esse gold nos carregadores faz muita diferença Nier o gold da Golden Team GG tá exatamente onde eles precisam na Leblanc e na Kai'Sa porque a Leblanc ela é um campeão que ela tem um Clear Wave no mid particularmente bom né porque ela vai fechar ali a Statique então ela vai limpar muito rápido a Wave logo em seguida a gente também já tem a vantagem em cima dessa Kai'Sa que ela vai vir também pra Statique provavelmente né ela não tá com a runa que normalmente a gente vê a Kai'Sa usando que é a runa de chuva de lamas quando ela vem pra esse poke então agora eu tô um pouco curioso eu achei que ela ia vir pra cá essa fuapê talvez com essa runa ela jogue de uma forma diferente e enquanto isso o Jayce tá lá no top tá farmando tá tranquilo tá tranquilo tá favorável ele sabe que no na questão de constância na lane me corrija se eu estiver errado o Jayce se ele ficar even com o Gnar é particularmente melhor pro pro Jayce porque ele vai itemizar ali quando ele fechar o Rancor de Serio a Manamune e uma Eclipse uma Dractar não sei qual que é o mítico do Jayce ele vai uma Yomu ele vai vir com muito dano depende depende muito o Nier de como as equipes vão querer jogar o jogo né porque dá pro Gnar fazer um quebra-cascos e ficar no split só que eu imagino que ele não vai fazer esse quebra-cascos né então se ele se o Gnar fizer um quebra-cascos é um pouco mais difícil pro Jayce jogar mas dependendo ali de como eles forçarem a luta chegarem no rio pegar a visão primeiro fica even de fato o Jayce farmar pode ser que ganhe o jogo só no farm mesmo e eu queria fazer um comentário aqui já podemos ver na mãos da Kaisa mata a Krakens mata a Krakens tão cedo nove minutos por fazer a build a D né então não teremos a Kaisa não vai ter Kaisa que a gente fique incomodando no seu W vai ser a Kaisa pra bater mesmo de Navor e mata a Krakens aí ela pode vir pra uma como tem uma uma Sandra ela pode vir pra um limite da razão ali vamos ver então então teremos a Kaisa que eles vão querer jogar pra fight né provavelmente eles vão querer jogar será é então será que não é uma composição de poke opa o Jayce deu o TP bot pra responder a wave lá né mas será que não é uma composição de poke será que é uma composição ali que eles estão usando seus campeões assinatura alguma coisa do gênero eu acho que eles vão vir muito pra querer jogar no pick off junto com a Leblanc e a Kaisa com o follow up do Jayce opa ninguém no bot que isso quase é pego ali o colono tem ultimate da pop mas o quase é pego o Nine aliás mas o Nine deu muito dano em volta ali né Anir tá cedo assim ele já deu esse dano meu amigo que absurdo punhal serrilhado ele já fazendo a grande diferença e ele tá estacando a gota o jogo dele tá tranquilo ali as eliminações da save estão todas nesse Ivern ele mata o Pog que isso é muito meu Deus eu achei eu achei que foi não my bad eu fiquei em choque mas tem o Becker aqui pelo mid eles vão ter que que lindo estando que lá e eles encaixam ali um cheim que lindo combo e matam o nosso Dudu nosso Ivern e é isso tem que tomar cuidado porque o potencial de pick off da Seven é insano Nier sim tem que tomar cuidado ali tá naquele ponto do jogo ali que eles já tem essas ultimates então se alguém der o vacilo do lado de uma parede se a pop stunar acabou tchau é stun aí logo em seguida vem o stun da Scydra logo em seguida vem o stun da Hell vem o stun de Gnar muito dano ali com a ultimate da Scydra com o seu combo a civil já tá ali também quase fechando o seu mítico vai ser uma statique que particularmente eu não gosto não gosto de civil de statique porque ela já tem um clear rave muito bom ali na de fato pra uma composição ali que tem um Alistar que tem um boneco mais tanquezinho por mais que os outros quatro sejam mais papel a mata crack seria muito importante pra conseguir aplicar dano nesse nesse Alistar mas vamos ver o que eles tem pra esse plano de jogo e movimentação da Seven aqui na parte superior opa parece que o colono tá ali na moita tá querendo encaixar um gank será que o colono vai ver opa tá descendo aqui no rio encaixa seu escudo já vai pra cima ali do Nine Nine dá um chega pra lá o flash é incrível e consegue a eliminação no Nine ele ali mandou um insect de Pop né flechou pra trás do Jason empurrou ele garante mais uma eliminação e meu amigo não tem como o Netgruja a Pop é o boneco da Prime Liga C a equipe da Golden TG tava muito na frente mas olha como a Pop jogando porém tem dive na parte inferior tem dive na parte inferior já tem iniciação aqui muito dano encaixado pra cima do Klaus que é eliminado logo em seguida mas o Becker não desiste ele vai pra cima tem o flash o Gnard já chega com seu TP já chega o kill ali também mas é eliminado o Becker e todo mundo com muita pouca vida e aqui é desastre aqui tá começando um desastre pra Seven todo mundo saindo vivo dois jogadores eliminados excelente jogada da Golden Team cara que play desse Gnard veio estacado ali muito bem jogado pela parte da Seven ali do que está do top laner chegou conseguiu fazer uma linda ultimate trouxe todo mundo ali pra frente da torre mas infelizmente é aquele negócio que você comentou deu tudo errado porque saiu todo mundo com pouca vida e eu queria fazer aqui um elogio gostei muito desse dive da Golden Team GG foi muito bem executado ali revezaram muito bem o agro da torre garantiram a eliminação a Kaisa ficou com o abate e saiu praticamente todo mundo vivo ali se eu não me engano morreu só um ou não morreu ninguém eu nem lembro se alguém morreu não, não morreu ninguém mas só salientando Nier passaram umas quatro vezes nessa ward já e ninguém removeu essa ward ali mas aqui já fazia aqui também a statique da Leblanc já tá nas mãos dela junto com o sapato de feiticeiro a Syndra já tem o eco então os midlanes já estão com o seu mítico vamos ver como que vai ser essa fight no Drake porque a Golden Team GG vai contestar eles vão contestar por aqui meu consagrado e eles conseguem encaixar um enraizado ali no Kila mas eles chegaram tarde demais não controlaram a visão mas eles querem pegar o colono por aqui tem o teammate do colono só que o colono vai ser eliminado foi deixado pra morrer pelos seus companheiros Nier cara mas assim a gente comentou como a equipe da SEV tem um burst muito grande e um CC mas olha o tanto de tempo que essa pop ficou parada sem conseguir se mexer vixe tem dive no bot de novo vai ter dive a Margarida já tá por aqui já tem um avast ali no meio ele já consegue seu combo já vão tentar a eliminação no Klaus elimina o Klaus não tá clicando essa SEV e o backer vai ser eliminado avast tanca ali mais uns hits da torre e é isso cara que dive é outro dive novamente a bot lane da SEV não tá conseguindo clicar Nier muito bem executada novamente ali o Alistar ficou no limite do range da torre tancando ali a Kassa ficou só aplicando dano muito bem executada novamente a equipe da bot lane da Golint está colocando nas costas tá jogando demais mas não é só a bot lane tá sempre o Ivern por ali tá sempre opa mas tem uma jogada aqui no top o Anzin não sabe se vai pra cima ou se recua ele tá sem o teammate Anzin é eliminado circo de sled aqui no top 9xd mas o colono vai vindo por aqui será que vamos ter outro insect de pop o colono ali com seu ruptor divino uma escolha bem interessante mas é eliminado pela pop o Wavash ele até tentou chegar pra salvar mas não tem como a pop tem muita mobilidade e eu queria aqui fazer um comentário que ontem eu vi broncos por parte da minha equipe ali sobre a itemização a pop já tem o ruptor divino né ela tá de ruptor ali e assim pelo que eu fiquei sabendo não é a melhor escolha pra pop a equipe dela tem muito dano ali né é uma saindra é um guinar é uma se vira ali fica faltando ali fica a carência de um tanquezão mesmo assim fica só a réu assim não sei né como é que é essa itemização mas a gente já pode vendo ali movimentação no ar alto movimentação no ar alto mas a itemização da pop na solo kiwi é muito bom fazer ruptor divino né eu acho que ruptor divino é um item excelente principalmente pra pop top mas pra pop jungle e ainda mais no competitivo não é muito bom mas vai tendo iniciação aqui o killa pega ali a margarida com a sua side o seu poder restrito e o ar alto aqui fica nas mãos da seven porém vai ser eliminado ali o colono é eliminado e o leozão já chega ali com suas correntes no klaus klaus vai correndo mas eu consegue o ultimate do dexter lá no make line que lindo engage ali do gnar mas já está tudo perdido ele foi mas a team fight já tinha acabado nesse ponto guir é double kill aí por parte da opa mas eles querem mais por aqui guir o avast ele não é de todo mundo mas a saindra ainda tinha ultimate o avast ele quer ele quer já chega o leozão tem o flash por flash e ele consegue uma linda cabeçada mas é eliminado que isso que isso tomou um hit da p3 ali muito sem querer que garante não são mais nenhum amigo e é que esse alistar está fazendo o cara está absurdo com esses dives o cara está puxando a responsabilidade o time dele ali dá uma recuada mas ele deve estar na cal não rapaziada vem comigo vem vem que eu eu estou que vocês matam ele insistiu na play e deu certo ele ter insistido nessa play porque foi flash por flash ali e conseguiu trocar kill também né sim é um flash de um suporte para um flash do mid laner é muito importante ainda mais uma saidra que não é um campeão que tem muita mobilidade então a equipe da gold da TGG conseguiu um pick off é muito importante e nós temos aqui a trindade nas mãos do Gnar né e a eclipse nas mãos do Jace então esse Gnar ele está um pouco aí eu vou botar aqui o gold para nós nessa telinha por que Nier? porque a Kaisa já tem dois itens ela já tem na Vori ela já tem uma Tagraki e a Leblanc também o time aqui da Golden Team está muito forte na posição nós temos uma diferença de 3.400 de ouro ali no bot o Janzin só varreu ali o 9xd e vazou top laners sendo top laners exatamente ali é aquele confronto ali amistoso porradaria de um lado porradaria do outro mas a gente vai vendo aí que meu amigo a equipe da Golden Team de R.E. conseguiu então né garantir de seus itens muito importantes esses itens a Kaisa já fechou sua Navori a Leblanc já fechou seu acolhedor do Ortoni então já tem aquele burst da inicial e enquanto a Seven todo mundo tem só um item preocupante para a Seven eles vão ter que encaixar uma bela teamfight para conseguir voltar para o jogo eles tem que encaixar uma bela teamfight mas aqui nós já temos a Golden Team com esse domínio no Hill e o domínio no Hill é muito importante para a Golden Team vamos pegar o Becker fora de posição o Leozão e a Vast consegue não consegue teve o flash do Becker sai lindamente ali o Becker temos aqui o Teper do Janzin é o Mega Gnari ele vai tentar será que ele vai tentar seu ultimate mas o Avast faz ali a iniciação mas não dá em nada e o Becker tenta ajudar ele e seu companheiro mas é eliminado o Janzin e o Becker vai ser eliminado logo em seguida para ajudar mas o Dexter a Kaisa foi de base também o Dexter morreu e com o Dexter morto falta um pouco ali de dano por parte da Golden Team dá para tentar um re-engage da Seven o Alistar vai de flash e a Steak por ali consegue um lindo combo dos dois mas eles não conseguem eliminação consegue eliminação na Pop agora eliminação em cima do Colono o Klaus vai saindo por ali e que isso que isso a Golden Team fazendo uns engages aí eles voltam aí eles vão de novo aí eles estão executando e o Jace com o Sniper Jace Sniper por aqui o que que a Golden Team está jogando Nier que isso esse Jace já está aplicando muito dano meu amigo que fight por parte ali da da Golden Team assim a gente pode ver que o Dexter deu uma leve emocionada leve a Saedra só burstou ele ali não conseguiu jogar mas cara que play por parte do Avast ali se reposicionou pegou o flanco conseguiu um belíssimo e tem barão e agora eles vêm para esse barão eles estão aqui iniciaram o barão só que a Pop está desconfiando está chegando por ali mas não tem visão não tem visão porém agora ele descobriu que o Avast estava por ali mas o barão já foi eliminado Nier é barão garantido ali por parte da equipe da Golden Team GG movimentação muito errada ali por parte da Seven a Saedra foi para o bot não tinham visão eles não tinham setup de visão nesse barão para poder saber quando que a Golden Team ia startar muito bem executado por parte da Golden Team que garantiu ali olha como olha o setup de visão olha aí se você puder colocar no mapa só a visão da Golden Team só a visão da Golden Team olha o setup olha que setup nessa topside aí não tinha como a equipe da Seven não conseguiu nem saber de onde ia vir e eles não deram outra garantiu ali pressão foram para a visão e aí é o barão muito bem executado a Seven agora está praticamente assim com as mãos abanando já perdeu todos os objetivos a Golden Team garantiu o Drake depois da fight veio agora para o dragão mas será que eles conseguem mais uma eliminação do Killah? vai tentar ali o Killah ir para cima do Nine mas essa Lissandra é a famosa Lissandra de Pelúcia Lissandra não a famosa Saindra de Pelúcia né Nier e o Leozão vai ali causa um dano no colono e essa opa mas o Dudu ele usa sua margarida parece que eles querem engajar no mid aqui Nier já vão ali para cima tem esse flanco vão tentar engajar e o Leozão aqui no bot destruindo a torre mas não consegue esse engage no mid e a Golden Team vai fazer 4-1 e vão falar deixa o Gnar no top exatamente é muito mais importante para a Golden Team essa movimentação eles vão perder uma T1 a troco de 2 T2 ali e o Leozinho não pode ele já está indo ali para o Inibidor o Avast ele parecia meio fora de posição ali mas o Leozinho que nem você falou já está ali no Inibidor Nier é isso o Gnar fez uma péssima movimentação ali nossa olha está forte esse Leozão meu consagrado tem que tomar cuidado senão vai ser explodido muitas pessoas eles como eu posso dizer eles subestimam o dano da Leblanc e AP mas Leblanc e AP ainda dá muito dano nos combos exatamente cara muito bem executado esse barão por parte da Golden FGG sabe que não tinha e ainda estão aqui na mid lane por parte do Killer eles conseguem a eliminação ali do Dudu só que a Sivir ela ela é explodida logo em seguida então o que a Seven tem que fazer para ganhar esse jogo é pura mágica Nier porque eles estão muito atrás é a Golden TGG muito muito bem esse barão foi muito bem executado eles garantem ali toda a entrada da base da Seven e eles vão no presidimidor de grupo eles vão o Open não é só isso um triple com o ali do Alistar a Hell já entra mas é eliminada saindo ali logo em seguida e o Becker também é eliminado o Avast não para ele vai ali para cima da rapaziada está fazendo esse Alistar mais tanque para o seu time mesmo de Shurelia e estão aqui tentando mais só que vão levar esse inibidor e já vão saindo meu querido mas está safe por aqui a gente pode a equipe da perdão aqui eu estava com o microfone mutado a equipe da Golden Team conseguiu fazer um belíssimo barão ali garantir um ótimo gauge na fight para conseguir abrir o inibidor do meio muito bem essa movimentação a equipe da Seven está um pouco perdida aqui no jogo já está com 10k de gold atrás tem que dar um jeito de se encontrar a partida tem 24 minutos de jogo se a equipe da Seven conseguir mais uma fight eles vêm para o GG então só que a Seven tem uma team fight que pode ser muito bonita né Nir então talvez a Seven consiga encaixar a famosa team fight dos sonhos mas 10k de ouro atrás é muito difícil de encaixar essa team fight e o dragão está nascendo se o time da Golden Team conseguir pegar a visão primeiro conseguir setar essa composição de poke vai ser muito difícil lutar aqui no Rio e nós temos o Nine ali tentando eliminação do Klaus já vai para cima dele com sua marreta causa muito dano mas o Klaus vai saindo suavemente o Avast é combado por ali muito CC para cima dele mas é um Alistair foi muito CC mas cadê o dano por enquanto não tem dano ele já está muito tanque ele já está com dois itens virtude radiante não tem como não está muito tanque e a Golden Team vem para esse sopoint vem para mais um dragão e mais um dragão sopoint aqui nas mãos da Golden Team e a Golden Team agora parece que eles vão querer ir para esse inibidor do bot quatro jogadores posicionados por ali não tem visão por parte do time vermelho vamos ter aqui uma entrada pelo bot para tentar esse inibidor exatamente agora a Golden e o GG vem para mais uma movimentação eles vão agora garantir esse inibidor aqui da parte inferior e meu amigo se tudo der errado aí uma fight mal executada é o GG a Seven o Colono ele está com muita vontade de iniciar eu estou querendo falar Colono mas é muito difícil e Colono foi pego fora de posição vai o Leozão ali para cima e as suas correntes mas eles estão só rotando para o top aqui a Golden Team e vão jogar o feijão com arroz do League of Legends vão tentar levar essa top lane e garantir vantagem aos poucos exatamente ali a gente já vai vendo e opa o Gnar vai ser pego fora de posição quase é pego mas tem que gastar o flash e o flash que é um Gnar é muito difícil o Avast faz a eliminação o Janzin tem essa forma do Mega Gnar mas é atordoado e é jogado para fora o Leozão o Avast tenta ele se reengage e vira o Mini Gnar já está todo mundo ali muito CC dos dois times mas pouco dano desferido por enquanto e eles conseguem mais um pouquizinho ali e o Leozão vem chegou o Leozão para tentar botar um fim nisso mas não é um Ivern e é muito escudo eles vão tentando aqui mas vai ficar por isso meu querido Daniel não vai não porque o colono dá um lindo combo ali vai ficar por isso sim meu Deus o colono de novo só que dessa vez eles não vão ter piedade eliminou o colono e a equipe da Goldenshin joga no tranquilo eles tem ali os dois inibidores e barão vivo e eles vão para o barão uma movimentação de colono ali deu um over demais tentou achar uma janela acabou morrendo ali e a última pessoa que a equipe da Seven quer que morra com esse barão vivo é o seu jungle então agora a Golden King GG pode vir para esse barão e finalizar o jogo não tem mais como a Seven conseguir se defender dando 12k de gold atrás de fato um barão grátis aqui mas não era um barão que eles conseguiriam lutar por parte da Seven a Seven aqui vai respirando por aparelhos mas novamente a teamfight deles é interessante talvez eles consigam comes e bebes comes e bebes que não é muito difícil de acontecer mas para essa partida em específico eles vão ter que trabalhar muito Exatamente a equipe da Golden King GG fez um jogo muito bem controlado parabéns mérito deles garantiram ali ótimas eliminações que foram distribuindo ali a vontade a LeBlanc está 8 barra 0 já já está indo para o seu nossa senhora a Kais já está indo para o seu último item e opa eles vão pegar o Gnar fora de posição vão pegar o Yanzin fora de posição e agora o Yanzin não tem mais o seu flash é agora não não tem mais como o Avast vai para cima ali Nier ele vai nessa iniciação para cima do Becker Leozão chega acerta sua corrente mas tem que voltar por ali e o Avast está fazendo um V9 o Avast está atacando todo mundo ninguém dá dano nele o Becker já vai sendo eliminado o Colón também já vai sendo eliminado e o Avast lá no meio de todo mundo imparável o Kila também foi eliminado e agora temos um ex Golden Team e a Golden Team vem para a vitória ali muito bem jogado 30 a 10 aí no placar parabéns aí total mérito deles desviem agora para essa destruição 12 barra 2 o Dexter 9 barra 0 barra 9 o Leozão não tem como o Insignal segurar e pode fazer a zona de grande eu quero meter o GG mas eu já meti o GG Golden Team GG Golden Team vencem vencem não tem como Obrigado.